Muito mais amigos do Juca do que meus, esta noite finalmente eu posso anunciar para vocês o resultado da nossa ideia e do nosso primeiro projeto. Um projeto magnífico, porque vai acabar com a vida miserável de muitas pessoas que vivem nessa cidade. Um projeto humanitário, digno, honrado, e nós estamos sentindo o maior orgulho disso tudo. O irmão do nosso querido Juca, João Matos, radialista que todos conhecem, que infelizmente não pôde estar presente, acaba de doar para a sociedade todas as terras da Fazenda Matão. Fazenda onde durante muito tempo morou o nosso querido Juca. Os documentos da doação de João Matos à sociedade estão aqui, aqui sobre o piano, para quem quiser examinar e comprovar. Aliás, isso aqui pode motivar novas adesões. Mas, através das terras da conquista das terras da Fazenda do Matão, nós estaremos erradicando de uma vez da nossa pequena sociedade o problema do homem sem terra. nós doaremos mil títulos de propriedade. Mil famílias. Mil famílias que serão atendidas. Mil famílias que poderão plantar, poderão colher, ter a sua horta, ter, enfim, uma vida mais honrada e decente. Isso. Essa é a verdadeira ajuda ao homem do campo. A verdadeira ajuda ao boia fria. Não é dando ao boia fria pão com manteiga. Não, não, não. Mas uma ajuda real, um bem de raiz, onde ele vai plantar, ele vai colher, vai ter a sua criação, uma coisa bonita mesmo. Ele vai ter a sua sobrevivência garantida. Aliás, devo dizer aos senhores que isso é uma coisa absolutamente pioneira. Nunca na história se fez isso. Nunca, nunca. E a sociedade se sente orgulhosa de ter idealizado isso, de ter realizado isso. Eu acho que a sociedade dos amigos de Jucapirama deu uma verdadeira lição de solidariedade humana. E tenho dito. uma foto aqui, Gilda. Vamos fazer uma foto, por favor. Por favor, uma foto. Gilda. com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Severo, por que você não me contou isso antes? Ah, você não confiava, não acreditava? Ah, meu Deus, mas isso vai repercutir nessa região, em todo o país? A imprensa vai te apoiar, Severo. Mil lotes de terra doados? Meu Deus! Eu disse pra você que eu ia reverter a situação, né? Agora eu vou subir, 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 subir. Ah, eu não tenho mais dúvidas disso não, Severo. Nós vamos subir, por que eu quero subir com você. Eu quero te levar para o céu. Ah, Severo, eu quero que você me desculpe, por que eu fui injusta com você. Mas como é que você conseguiu convencer o João Matos? Não, não fui eu, não. As terras, elas são do Juca, mas por enquanto o Juca não pode aparecer. Severo, eu quero fazer mais uma doação. Eu vou te dar aqueles 250 mil dólares que você me pediu, tá bom? Ótimo. Olha, isso vai ser muito bom para nós. Não atrapalha? Ah, não, Bárbara. Eu vim aqui cumprimentar o Severo pelo que ele conseguiu. Parabéns. Parabéns. Obrigado. A Gilda acaba de fazer uma doação de 250 mil dólares. Severo Blanco. Realmente, a sua Arapuca funciona, né? Você está conseguindo cada vez tirar mais dinheiro da Gilda. Você é um gênio. Egypto na Galera. Parabéns.